Sobre a ação da Polícia Federal que cumpriu três mandados de buscas, um na Secretaria Municipal de Saúde, outro no Hospital São Benedito e um terceiro no Hospital Municipal de Cuiabá. Quem está acompanhando a operação desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira é o repórter Rafael Medeiros. Ao vivo, Rafa, são três viaturas da Polícia Federal aí, é isso? Pois é, Trindade, esses mandados foram expedidos pela Quinta Vara Federal aqui de Mato Grosso. Nós estamos acompanhando a superação desde o início da manhã, mandados foram cumpridos ali na Secretaria Municipal de Saúde, também no Hospital São Benedito e aqui no Hospital Municipal de Cuiabá, onde nós estamos nesse momento. Inclusive, policiais federais estão na área administrativa da unidade cumprindo esses mandados. As informações que nós recebemos é que o expediente administrativo foi suspenso aqui no HMC. As buscas são um desdobramento da Operação Cupincha, que investiga esquema de corrupção na saúde pública de Cuiabá. A operação é um desdobramento de uma ação que investiga um esquema que movimentou cerca de 100 milhões entre 2019 e 2021. Os policiais hoje colheram documentos que comprovam pagamentos decorrentes de aquisições sem cobertura contratual. Segundo a Polícia Federal, foram 7 milhões pagos para empresas que nem sequer tinham contratos com a Prefeitura de Cuiabá. O cumprimento dos mandados, ainda conforme a Polícia Federal, ocorreu depois que informações solicitadas pela Polícia Federal à empresa Cuiabá de Saúde Pública não foram respondidas. Nós procuramos a Prefeitura e, em nota, nós fomos informados que a empresa Cuiabá de Saúde Pública esclareceu que, periodicamente, realiza auditoria nos pagamentos efetuados às empresas terceirizadas. Em atenção à premissa de transparência, os investimentos públicos. A Prefeitura disse que está colaborando com a Polícia Federal nessa investigação. Lembrando que, em outubro do ano passado, o ex-secretário de Saúde de Cuiabá, Célio Rodrigues da Silva, chegou a ser preso preventivamente por suposto envolvimento nas fraudes e também teve os bens bloqueados. Operação ainda em andamento. Até agora, três órgãos do município receberam a visita da Polícia Federal, três órgãos aí ligados à saúde. E, nesse momento, aqui no HMC, o atendimento administrativo está suspenso porque os policiais federais estão aqui dentro do hospital fazendo, levantando provas e também colhendo documentações nesse desdobramento da operação com pincha. Os policiais ainda estão aqui e a operação segue em andamento. Qualquer atualização, Trindade, eu volto a acionar o SBT Comunidade. Eu volto com você. A princípio, são essas as informações. Rafael Medeiros, muito obrigado. 11 horas e 8 minutos, as imagens que você acompanha na tela do SBT Comunidade são ao vivo do repórter cinematográfico Fábio Nação. Observe lá, ao lado da entrada principal do Hospital Municipal de Cuiabá, três viaturas da Polícia Federal. Foram nestas três viaturas que os agentes da Polícia Federal chegaram para o cumprimento deste mandado de busca e apreensão. Os policiais tentam localizar contratos e documentos que possam provar o pagamento ou não de valores a empresas que foram contratadas sem o devido processo legal. É uma apuração. São três caminhonetes, três viaturas da Polícia Federal. O Rafael Medeiros segue acompanhando, além desse mandado que está sendo cumprido no Hospital Municipal de Cuiabá, a outros dois, um na sede da Secretaria, que fica ali no Goiabeiras, e outro no Hospital São Benedito. Tem imagens que mostram o trabalho da Polícia Federal ao longo da manhã desta segunda-feira, que estão enchendo agora o seu televisor. Estas imagens são da sede da Secretaria Municipal de Saúde, o exato momento em que os policiais entram no prédio para o cumprimento destes mandados, a chegada no Hospital Municipal de Cuiabá, e você vai ver na sequência também a chegada dos policiais no Hospital São Benedito. São 11 horas e 9 minutos, o Rafael está acompanhando a operação e vai compartilhando com você ao longo da manhã desta segunda-feira, dia 1º de agosto, todos os detalhes desta nova fase da operação da Polícia Federal. Legenda Adriana Zanotto